Alô, você que se liga na TV Jardim, já estamos a postos para levar até você de todo o Brasil as emoções da maior manifestação cultural da região metropolitana do Caribe, a Festa dos Caretas de Jardim 2015. Já estamos na segunda noite, na sexta-feira, quando daqui a pouquinho conheceremos a figura do Major. Todo o encantamento que o Judas Iscariotes traz para a Festa dos Caretas de Jardim nesta edição 2015. E você acompanha tudo ao vivo conosco aqui pela TV Jardim. Acesse o nosso site e vem conosco conferir todas as emoções desta que é a maior manifestação cultural da região metropolitana do Caribe. TV Jardim, na cobertura oficial da Festa dos Caretas de Jardim 2015.